O que ordenava o trânsito, sabe o que era? Era a polícia militar. Agora a Transalvador ali tentando controlar, mas com muito carro, com poucas vias. Realmente, pro motorista a situação complica. Como é que tá a situação pra você hoje? Você pode comentar, você pode conversar comigo através da hashtag Tamo Junto BMD. Você escreve pra gente através do Twitter, dando sua opinião. Pode falar sobre o assunto de trânsito, pode falar sobre um assunto que te incomoda, trazer sugestões, comentar qualquer assunto que a gente traz hoje aqui no Bahia Meio Dia. Dez pessoas foram feitas reféns ontem à noite, durante uma tentativa de assalto a uma farmácia no bairro de Sussuarana, aqui em Salvador. A polícia militar foi chamada, conseguiu negociar com os assaltantes pra que eles liberassem as vítimas e se entregassem. Mas a negociação só terminou na madrugada. O que a polícia militar disse sobre essa ação que, graças a Deus, terminou bem, sem feridos e com os bandidos presos? Tiro. As vítimas foram encontradas dentro de uma das áreas do supermercado, o Departamento de Homicídios e Proteção, a pessoa investiga esse crime. O casal deixa um filho. Também deixa um filho, né? E nesse casal aí, esse casal de idosos, a mulher é quem seria a autora do crime, mas o DHPP ainda investiga. Do bairro de Perovaz, chamaram aqui o Bahia Meio Dia pra conferir de perto a situação, próximo ao fim de linha do bairro. Uma quantidade enorme de lixo acumulado já se tornou um problema de saúde pública. Vou chamar a Vanderson Nascimento. Ele foi até o... Não dá, né, minha gente? A vida em comunidade pressupõe que a gente respeite a legislação. O trânsito ficou complicado hoje, durante toda a manhã, na Avenida Jequitai, aqui na capital, por causa de um protesto de um grupo de pais, de professores, que não comentou o protesto até o momento. Recebeu sua conta de luz, já pagou sua conta de luz, aliás, o pessoal continua reclamando com a dificuldade pra pagar a conta de luz, porque não tem mais casa lotérica pra pagar. E agora, outra reclamação é que a luz tá cara, e a gente que tá com orçamento apertado fica com a situação difícil, né? Pense aí nos custos fixos, nas contas que a gente tem que pagar todo mês, e gasta caríssimo. Comida nem se fala. Nesse mês de julho, a gente tem que ter cuidado com o consumo de energia, porque, como eu disse, bandeira vermelha foi mantida a patamar 2, minha gente, que é a mais alta, o custo é de 5 reais pra cada 100 quilowatts hora consumidos. E como o nosso salário não sobe, né? Pelo menos não sobe todo dia, quando sobe, sobe uma vez no ano, não sobe muita coisa, a gente tem que buscar alternativas pra economizar. Você, sabe o que você pode fazer em casa pra gastar menos com conta de luz? A gente vai te ajudar. Juliana Cavalcanti tá com especialista. O programa pra gente dar essa dica, meu filho, mais trabalhando, mas a gente tá precisando economizar, viu? Outra opção pra economizar é usar descontos do projeto Vale Luz da Coelba. Você pode acumular descontos ou ganhar lâmpadas de LED, que são mais econômicas, a partir da troca de latinhas de alumínio. Você também pode conseguir descontos na conta de energia, trocando materiais como papel, papelão, plástico, óleo vegetal nos postos credenciados da Coelba. Todos os materiais precisam estar limpos, viu, minha gente? Nada de levar tudo sujo, não. Dá uma limpadinha pra levar, ali está completa dos postos. Onde você pode fazer essa troca, você confere na nossa página, no g1.com.br barra baía. Você ganha desconto e ainda tá cuidando do meio ambiente, porque tá levando esse lixo reciclável, separando aí do lixo orgânico. Pro sul do estado, minha gente, bandidos conseguiram entrar num supermercado disfarçados com a farda dos funcionários. Eles levaram dinheiro de um dos cofres do estabelecimento. Quem vai trazer os detalhes dessa ação, assalto aqui com uma farmácia, com reféns. Também assalto no interior do estado, nesse supermercado também com reféns. E também mostramos no Bahia, meio-dia, que no fim de semana aconteceram dois crimes. O pessoal chama de crime passional. Crime entre pessoas que se relacionam afetivamente aqui na capital. Também no interior do estado teve um outro crime de agressão física envolvendo ex-namorados. Foi na cidade de Angical, oeste baiano. E quem vai contar os detalhes pra gente? O passional teria a ver com uma forte emoção, né? A pessoa comete o crime sob uma forte emoção. Os dois casos que mostramos aqui na capital me parecem que foram casos pré-meditados. Ou seja, não foi no momento que perdeu a cabeça. Se pré-meditou. Esse outro caso aí que é típico do que a gente mostra quase que todos os dias. Homens que não aceitam o fim do relacionamento, ao invés de procurar um psicólogo, uma terapia, procurar uma pessoa que queira ele, não. Não aceitam que a mulher não queira mais nada com eles e vão pra cima. Então ele já tinha histórico de agressão a essa mulher e infelizmente a medida protetiva não tinha saído ainda, porque se tiver saído e ele se aproximou dela, a lei agora obriga, ó, a prisão. Vamos ver se esse delegado consegue agora prender esse criminoso. A mulher tá lá no hospital e a gente torcendo pra que ela se recupere, porque essa violência contra a mulher, infelizmente, minha gente, se repete todos os dias e de formas muito cruéis, das formas mais cruéis que a gente pode imaginar. Tem casos que a dependência financeira aí é um fator importante pra que mulheres suportem em silêncio as agressões, às vezes por anos. Acompanhe os detalhes na reportagem. Se a contra-mulher vai além da agressão física, aliás, começa muito antes da agressão física. O homem inseguro, ele tem o controle, quer ter o controle dessa mulher. Então ele começa com o abuso psicológico que mina a autoestima dessa mulher, faz com que ela se ache insuficiente pra uma outra pessoa, insuficiente pra ela mesma. Então não tem força pra sair de casa. Se tem força pra sair de casa, se consegue ali restaurar a autoestima, tem o controle financeiro. Não consegue sair porque muitas vezes esse homem já tinha impedido ela de trabalhar, de estudar, de ser independente financeiramente. Então a gente precisa, minha gente, trabalhar nesse sistema nosso, né, machista, patriarcal, né, enxergar a mulher como muito mais do que um objeto que tá ali pra servir o homem, o empoderar a mulher, as mulheres perceberem os seus valores. E uma outra coisa que me chama a atenção, a construção de relacionamentos baseados no amor, de fato, que as pessoas estejam juntas porque se amam. Não porque uma controla a outra, não porque uma tá ali pra servir a outra, simplesmente. Então vamos acordar aí, mães e pais, eduquem os seus filhos pra essa nova era, porque eu não aguento mais dessas notícias aqui de violência contra a mulher. Eu também não aguento mais da notícia de regulação, de demora e de pacientes morrendo porque não encontram vaga no sistema público de saúde. Quem precisa da rede pública sabe do que eu tô falando. Tem gente que se assusta já quando o médico fala a palavra, olha, você vai para a regulação, pronto. Pra muita gente, regulação é sinônimo de morte. É o PLD, é a central de regulação, é a central da morte. Tem muita gente que entra pra essa lista e não sai nunca mais. Ela sai dentro de um caixão. A maioria dos casos aí, o paciente, quando precisa dessa regulação, começa uma espera por atendimento especializado que ninguém sabe quanto tempo vai demorar. A pessoa que já tá doente fica aflita, toda a família fica aflita. Uma angústia que não passa enquanto a cirurgia não é marcada, quando não tem o exame, o leito de UTI, não se sabe, né, a data que se vai conseguir essa vaga. Em alguns casos, como eu disse, essa espera termina da pior maneira. Pacientes que acabam morrendo antes de serem atendidos pela regulação. Veja na reportagem. Olha, a dona Nilda, a mãe de Isabel, que apareceu aí na reportagem, conseguiu a regulação para o Hospital Ananeri. Ela vai ser transferida no dia 11 de julho. Sobre os outros casos que estão na fila, a Secretaria de Saúde da Bahia disse que vem investindo na ampliação e modernização da rede, que desde 2015 já abriu mais de 1.200 leitos de UTI. Agora, a gente cobrou posição também da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Salvador para saber sobre a regulação de pacientes para o Hospital Municipal. Eles falaram que desde a inauguração, 139 foram regulados via SAMU para o Hospital Municipal aqui de Salvador e que o hospital também atendeu 50 pacientes que vieram do interior do Estado. O Hospital Municipal vai estar em pleno funcionamento a partir de outubro, quando vai ter mais 70 leitos para atender adultos e crianças. É o que diz a Secretaria de Saúde daqui de Salvador. Já está fazendo aniversário de sete anos, um buraco e não uma cratera, né? No Alto do Cabrito, aqui em Salvador, os moradores da Rua Cabrito Holândia que convivem com o perigo a todo esse tempo esperam por uma solução para o problema que coloca em risco a segurança das famílias, dos pedestres, de motoristas e de passageiros. Pessoal aí do Alto do Cabrito, tamo junto, viu? Você de Salvador, você do interior do Estado, você reclama aqui, a gente mostra e a gente cobra até que o problema seja solucionado. Esse será com certeza, viu? Vamos ter fé, meio dia 41, trazendo a opinião que mais importa. A sua opinião, você fala com a gente através do Twitter, hashtag tamo junto, BMD, aqui, Alan Marcelo Santos. A bandeira é nacional, viu? Depende do custo para a geração de energia. Se forem usadas as hidrelétricas, a gente fica com bandeira amarela, bandeira verde, mas se tiver que ligar as termoelétricas, a bandeira vermelha é acionada. E aí, meu amigo, nesse mês de julho, a conta está mais cara. Moisés de lixo com carrinho de manda dizendo que faz isso, porque os outros fazem também. É terrível, né? Aqui o Weider do ar, felizmente, no interior já foi tranquilo, não é mais não, né? O Urânia Santos também participa através do Twitter. Tonta violência, né, Urânia? Está muito difícil, às vezes, para nós. Mas eu tenho fé que a gente vai melhorar, viu? A gente muda aí o nosso comportamento aqui. Gilberto, demais, concordo, viu, Gilberto?